E aí, pessoal! Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Agora eu tô enjoado de verdade! Que onda! Legal! Eu mostrei pra essa onda quem manda! Volta a onda! Estamos indo muito bem! Socorro! Vamos quebrar esse recorde! Freezy! Aquela onda virou o barco deles! Socorro! Vumbate vacilão! Eles estão sem colete salvavidas! Os salvavidas não vão chegar a tempo! Mas nós vamos! Cadetes ao resgate! Socorro! Aqui! Peguem isso! Peguei! Vocês cadetes podem continuar! Vocês têm um recorde a quebrar! Eu ouvi isso! Vamos nessa, time! Vocês deixaram cair! Vocês nunca devem andar de barco sem colete e salvavidas! Mas era isso o nosso lanche! Grande engano! Nós temos a volta na ilha! Cangurus saltitantes! É uma rajada do leste! Não! Freezy! Você tem que fazer assim! Freezy! Vovô! Freezy! Tá bom, time! Só tem uma coisa a fazer! Desistir? O Truque Trevor! Se preparem para o zigue-zague! Bombardo! Este bordo! Bombardo! Ah! Essa é minha garota! Este bordo! Bravo! Isso aí! Muito bem! Bravo! Conseguimos em menos de uma hora? Quinze minutos? Um novo recorde! Isso é um recorde inacreditável! Ah! Espera! Uma hora e quinze minutos! Não! Me desculpe, docinho, mas você se saiu muito bem naquele vento e naquele resgate! Estou orgulhoso de você, Capitã Freezy! Ah! Obrigada, vovô! Isso é muito melhor do que quebrar um recorde bobo! Ora, não é bobo, não! Novo recorde, time! Quem dá cinquenta voltas mais rápido no vovô! Oh! Calma aí! Devagar! Devagar! Pera! Mas ainda tem mais? Sim! No Discovery Kids! Música! Tchau, tchau